Oi, gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Camila Telia Cândido Artes e a dica de hoje é como fazer tassel, esse enfeitinho de colocar no zíper. É muito fácil, o custo é baixíssimo e se você gosta desse tipo de vídeo, peço que você curta, compartilhe com as amigas e comenta aqui embaixo se gostou. Então, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz o tassel, que é esse enfeitinho, né, que a gente põe no zíper. Eu peguei um pedaço de papelão aqui, ó, ele tem seis centímetros por cinco, tá? O que a gente vai fazer? Vamos, no caso, tô fazendo com lã, eu vou dar quinze voltas aqui em volta. Tem um pedacinho de lã, eu vou dobrar ele ao meio pra ficar assim essa argola e vou passar aqui dentro, ó. E, tá vendo que daí que ficou essa volta? Aí, eu vou pegar essas duas pontas e vou passar aqui dentro e vou puxar. Ele vai prender aqui no meio. Tá preso. Agora, eu vou pegar um outro pedaço. E vou amarrar aqui pra fazer aquela parte redondinha. Aperta bem firme, dá um nozinho. E tá praticamente pronto. O que a gente vai fazer? Corta esse excesso aqui. E corta pra ficar as franjinhas aqui. E depois a gente acerta pra ficar tudo do mesmo tamanho. Retinho, bonitinho, tá? E tá pronto. Daí, é só você amarrar no seu zíper. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Bem bonitinho. Então, se você gostou da dica, peço que curta, compartilhe com as amigas. Um grande beijo e até a próxima. 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 Um grande beijo e até a próxima.